Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos continuar a nossa saga para fazer a Sauber grande novamente. Let's make Sauber great again. O que eu tenho que fazer? Eu não sei. Essas aqui foram as minhas pontuações da corrida passada. Eu cheguei em 15º, mas fui penalizado em 5 segundos e acabei terminando em 16º. Não sei por que eu fui penalizado, cara. Não lembro de ter ouvido nada. Enfim, é isso aí. Ganhamos mais um pontinho aqui. Eu acho que tem que chegar nesse limite aqui. Talvez eu receba uma proposta. Enfim. Vambora. Essa aqui é a minha empresária. Esse eu não sei quem que é. Vamos para o meu laptop. O cara fica no computador mais do que eu. O que eu tenho que fazer? Olha. O que que temos aqui? O que eu tenho que fazer? Escolha. Vamos lá. Desafio da ultrapassagem. Desafio da perseguição. Vamos na perseguição. Vamos perseguir. Temos alguma Renault ali. Eu não sei quem que eu tenho que perseguir. Mas tá aí, cara. Não esperava esses eventos já, não. Vamos ver se eles são legais mesmo. Se tem alguma diferença de jogabilidade. É a pista curta do Japão. A gente sai daquela sequência de S lá. Em vez de seguir reto aqui, vai ter uma curva aqui. Eu já corri numa pista assim. Nessa pista aí. É isso aí. Suzuka Shirt Grand Prix. Tá bom, cara. Vamos pular. Eu não gosto de te ouvir falar. O que eu tenho que fazer? Três voltas. Seus oponentes estão em carros mais lentos. Mas eles estão na frente. Tem que passar todo mundo. Vamos ver se eu consigo. Vambora, vambora. Vai, querido. Vai, querido. Vai, querido. É agora, hein. Ó, que Renaultzona, cara. É a Renault do Alonso, velho. Motorzão V10. Ai, caralho. Ai, caralho. Não estou chegando direito. Eu não estou chegando em nada, cara. Está horrível. Eu não vou conseguir. Que fracasso. Nossa, essa casa é tão rápida. Que fracasso. Ai vai, caralho Nossa velho Deixa eu passar Passar esses dois, não vai dar Ah, não, 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 não Nossa senhora, vai ser foda, vai ser foda Ah Não eram três voltas O que aconteceu? O que eu fiz de errado? Porra, eu só tinha aquilo? Nossa, que fracasso Mas eu achei que eu tinha mais voltas Ah, vou tentar de novo Não me julgue Três voltas, tá aqui O que aconteceu? Oh, não dá pra passar mais rápido que isso Vamos ver Os caras são longe pra caramba Como que eu vou passar eles assim? Oi Oi Nossa, já tinha sido o mesmo, né? Se parar pra pensar... Caralho, é muito rápido, cara. Não dá. Olha, não consigo, nem me fudendo. Ah, 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 ah! Esquece! Vai se fuder isso aqui. Como que eu saio daqui? Deixa eu sair daqui! Aqui, sai da sessão. Vai se fuder, cara. Vai se fuder isso aqui. Não quero mais! Ai! Me deu até tosse isso aqui. Não quero mais! Chega! Que inferno! Como que eu passo daqueles carros, cara? Em três voltas? O que que agora? China? Vixe Maria! Sou ruim da China, hein? No que que eu sou bom, né? No que que eu sou bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tudo poeirado isso aqui, cara. A poeira do cão. Tá bom, não fiz ponto, fiz ponto. Laptop. O que eu tenho que fazer? Tá, vamos pra corrida. Eu vou ouvir uma música, mó da hora. Chama assim, ó. Fica assim, ó. Sou do partido, cachaceiro comunista. Sou do partido, cachaceiro comunista. Nosso bagulho é fazer a revolução. Foi-se martelo e também copo na mão. Vermelha é a nossa bandeira. E o nosso coração. Que espetáculo, hein? É isso aí. Ah, chinês. Partido comunista. O que que eu tenho que fazer? Setup. Eu não sei agora, hein. Se eu coloco um setup com pouca asa. Não. Pra conseguir velocidade naquela reta lá. Eu vou colocar nesse aqui. Nesse aqui. Vamos ver. E vamos ver se temos desafios para fazer aquelas coisas legais. Aqui. Aqui. A climatização na pista. Agora. Agora tá valendo. Eu consigo continuo não vendo nada. O meu conto é giros. Ué, essa curva é o cão, hein. Agora sim. Ah, passei reto, ó. Filha da puta. Que fracasso. Nossa, perdi três ali. Ah, meu Deus do céu. Mas. É só derrota. Vixe. Nossa senhora. Vamos fazer certo. De novo. Vou ter que dar mais uma volta. Que essa aqui já era. Freia, filha da puta. Freia, filha da puta. Vamos lá. Vamos lá. Fiz 305, mas errei um monte. Nossa senhora. É agora, hein. Tô sentindo, hein. Tô sentindo, hein. O negócio que vem de dentro. Ah, passei. Ah, passei. Muito bom. Muito bom. Tô melhor, tô melhor. Ah, mas foi só falar. Nossa, deu sorte ainda. Deu sorte. Muito bom. Isso tá mal legal, isso aqui, cara. Mas o poróide tá se mexendo inteirinho. Oh, já passei, praticamente. Ah, mas que cagada! 300 e... 405! Vish, tem que ser 470! Vamos ver, hein! O bagulho ficou sério agora! Ah, como assim? O que eu fiz errado ali? Putz! Acho que não vai dar não, hein! Aquela ali quebrou minhas pernas, cara! Nossa Senhora! Nossa! Que derrota! Tá! É isso aí! Nossa! Fui tiado da outra vez! Que derrota, cara! Tá bom! Tá bom! Não tem muito choro nem vela aqui não! Não quero ver a classificação porque foi uma tragédia! Agora é o que vale, querido! Agora é classificação de verdade! Ai ai! Bom! Vamos lá! Vamos ver qual é a estratégia! Tá chovendo? Ah! Não tá chovendo não, né? Não! Setup! Últimas coisas que a gente pode mexer aqui, mas eu acho que vou manter isso aqui mesmo! Tem muito o que fazer! Não dá pra colocar tudo no... Na velocidade ali, porque eu preciso fazer curva também! Meu carro já não é muito bom! Vamos ver! Vambora pra pista! Onde que eu vou pra pista? Ok! Go to track! Flying lap, querido! Flying lap! Pneu macio! Ameaças de chuva! Olha que belezinha que é pra fazer... Curva no começo! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, querido! Tô vendo uns pingos, hein! Nossa Senhora! Ai cara! Tá chovendo! Vou ter que fazer essa volta aqui! De qualquer jeito! Isso pode ser muito bom ou muito ruim! Está começando a ficar liso! Nossa Senhora! Calma! Está acabando! Está acabando! Está deslizando demais! Vamos! Ainda tem DRS! Olha só! Ai, caralho! E aí? Nossa Senhora! Eu fui muito mal! Caralho! Eu tomei 4 segundos do Oconvo! Não! Vamos embora! Vamos voltar para os pits! Que vergonha! Mas será que foi só eu? Quer dizer! Não! O que é isso? Não! Mas eu não quero! Aqui! Só eu que todo mundo fez tempo! Quer dizer! Ninguém fez tempo! A chuva está ficando pior! A chuva está ficando pior! Cadê o Erickson? Cadê o Erickson? Cadê o Erickson? Está aqui em 19º! Chupa! Muito bom! Apesar de ter tomado um temporal do Ocon! Ó! Ocon Grogeano! Fui tão mal assim! Não! Fui mal assim! Punta que pariu! Tomei um segundo ponto nove dele! É isso aí! Ai! Vai! Avança! É! Ninguém vai conseguir melhorar nada agora não! Vamos avançar! É isso aí! Passamos por Q2! Vamos usar o tempo a nosso favor aqui! Literalmente! Agora! Vou falar uma coisa! Se continuar chovendo eu estou fudido! Porque... Eu sou muito ruim na chuva, cara! Vambora! Vamos ver como está esse tempo! O finalzinho ali eu estava muito mal já, cara! Porque... Começou a ficar totalmente sem gripe! O que eu tenho aqui? Objetivos da sessão! Oi, Emma! Os objetivos de qualificação vieram na reunião da sessão! Aqui é o que você espera! Décimo oitavo ou acima! Muito bom! Consegui! Laptop! Dessa vez, né? Vamos! Ai, cara! Não era qualificação! Não era qualificação! Que otário que eu fui! Que... Que derrota! Não era qualificação! Era o... Era o... Practice 3, cara! Ah, não! Olha que céu azul lindo! Puta! Puta! Ai, ai! Que derrota! Todos os sentidos! Ai, ai! Ai, que bosta! Que bosta! Que bosta! Alegria de pobre dura pouco mesmo! Que bosta! É agora! Ah! Puta! Que pariu, cara! Vai, vai, vai! Só derrota! Vambora! Vambora! Vai! Não tem muito o que fazer! Vamos ver! Ainda que não gosto é sério! O bagulho é sério! Ai, travou tudo Desconcentrou ali Nossa É muito bom não Esqueci do DRS Vamos tomar uma encaralhada de tempo do Kvyat Um segundo ponto dois dele, tá bom Pra trás do Van Dorn Puta que pariu Eu tô atrás do Van Dorn Eu vou estar na frente de Ken Não me atrapalha Filha da puta Obrigado Tá vendo até bem Soltar o pé Deixa aí Não me atrapalha de novo Seu bosta Chuva daqui 15 minutos Nada a ver Dois décimos a strima Vai ser fácil não Caralho Vou ter que Voltar pros pits Não tá fácil, cara Nossa É Tá, skip repair time Será que era por isso que eu tava com problema de velocidade? Não Pra pista Vamos lá Vamos ver o que eu consigo fazer De novo vai ser no Feu da Navalha Décimo nono O objetivo é décimo oitavo Vou passar o Van Dorn Nossa Essa é chuva Vamos lá Sério agora Matou um pouquinho Acima Abaixo Vamos lá Muito bom Muito bom Devei uma escorregadinha da outra vez Tentar não escorregar Cara, eu tô achando que tá chovendo Acho que eu tô vendo umas gotas Falta um segundo quase melhor Eu tô perdendo tempo nessa reta maldita aqui Nossa senhora, tô indo bem Foda-se Foda-se Uh Décimo sétimo Nossa senhora Será que eu vou conseguir me manter? Nossa, melhorei um segundo e fui pra décimo sétimo só Que coisa horrível Vamos ver aqui Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Menos de um minuto Isso aí Ai, décimo Ai, décimo nono Não Filha da puta Décimo nono Olha aqui Viado Devia ter tentado mais uma volta O Alonso, cara É, é isso aí Mais uma derrota Nesse vídeo cheio delas O que vamos fazer, né? Não tem o que fazer Essa é a vida como ela é Cara, mas eu tô assim Eu tô pilotando o que eu sei Às vezes eu coloquei um carro Um nível muito difícil pra mim Ou eu tô muito ruim Ou as duas coisas, né? Então tá, né? Fracassos e fracassos E fracassos O que aconteceu aqui? Estamos na frente ainda, é 7x4 Seja lá o que isso vai fazer pra gente Minha reputação Nossa, perdi dois de reputação Ganhei um Tá bom Listen to voicemail Deve ser o objetivo da sessão O objetivo da sessão Terminar a corrida em 18º Tá, cara, basicamente Só se alguém quebrar, mas tudo bem Eu acho que eu vou conseguir Bem mais difícil do que eu imaginei Vamos pra corrida Cara, devia ter um décimo mais rápido Eu acho que eu passava Um décimo e pouco Dois décimos mais rápido que eu passava Vai Ai, ai, ai Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem E aí, querido Vamos logo Por favor, espere Estou esperando Vamos lá, queridos É agora E largamos Vim mal pra caramba de novo Deus do céu E por fora Muito bom, muito bom, muito bom Não era pra isso, mas tudo bem Muito bom, muito bom Na reta vai ser um caos Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso Uh, tra passagem dupla Mas você não força Precisa disso aqui Vamos ver até onde dá Ai, droga Já não deu Nossa Foi muito pra fora ali Tentando Acompanhar Que não Que não Duas voltas de 14 Beira amarela O que aconteceu Vamos sair Agora mais um caos Agora mais um caos Ah, mas que cagada Vamos lá Eu sinto que meu carro está prestes a quebrar. Qual é a temperatura? O que eu tenho que fazer com a temperatura? Será que se eu colocar a gasolina no modo econômico melhora? Vai Cristo! Mas é uma bosta mesmo! Vou fazer as coisas de qualquer jeito, dá nisso! Opa! Opa! Algum carro passou ali! Sem DRS Bom, ele falou que meu motor está com problemas, então eu coloquei no modo de economia de combustível ali para ver se dá uma aliviada Não sei se vai adiantar Trocando a marcha antes Não sei o que fazer Nossa! O problema eletrônico é ficar longe de... De zebras! Até isso, cara! O que mais? Tem que fazer encostar o carro? Que carroça! Carroça! Nossa senhora! Agora é a marcha Que carroça Meu Deus do céu! Não, Cris, eu não vou mudar a estratégia nenhuma. Olha, o Alonso está chegando em mim lindamente. Mas que coisa frustrante, cara! Ele vem trazendo com ele o Erickson. Nós pensamos que a nossa história de energia está ficando um pouco pior por onde... Deixem-se de limites para reduzir a carga. Eu nem sei o que ele falou agora. Alguma desgraça que está acontecendo com o meu carro. Mais uma. Cinco voltas de 14, cara. Não sei até onde vai isso aqui, não. Ah! O que aconteceu? Está tudo bem? Engine off! Engine off! Ah! O carro quebrou! Você está fora da sessão porque seu carro teve uma quebra terminal. Não sei o que dizer. Cara, que coisa horrível! Não, não tem flashback, não tem nada. Quebrou? Quebrou? É isso aí que temos para hoje. Cara, está foda. É muito ruim a Sauber. Muito, muito ruim. Eu achei que ia ser uma dificuldade só na pista, mas o carro está podre. Ai, Deus do céu. É isso aí. Vamos sair da sessão. É o que temos para hoje. Ai, que beleza. Abandono. Bom, o Ferrari ganhou. Deve ser o Fettel. Não, Raikkonen. Não, Fettel. Ai, Deus do céu. Bom, vamos ver onde eu terminei. Décimo oitavo. Eu cumpri o objetivo, mas terminei atrás do Ericsson. Que tristeza. Deve ser o Kimi Raikkonen. Ele não sempre expectativa, mas o que eu vou fazer? Eu estava indo na boa ali. Eu coloquei o pneu para... O motor para modo econômico para ver se ajudava, mas... Enfim, cara. É o que temos para hoje, beleza? Então, vamos ver se no Bahrein, eu acho que é a próxima etapa, a gente tem mais sorte. Falou, pessoal. Tchau, tchau.